O 2.500 entrou em operação recentemente na CPTM e, mano, cada história com esse trem, né? Não, tudo bem, o trem, ele possui seus detalhes inovadores, né? Aquelas coisas que você não viu em outras séries que a CPTM possui. Mas o que não dá para negar é que o 2.500 foi alvo de notícias que geraram polêmica. Quer dizer, em pouco tempo, o trem, ele acabou tendo os seus perrengues. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar as polêmicas que envolveram o trem da série 2.500 nos últimos meses, semanas e dias, enfim. E, claro, você vai ficar por dentro de alguns detalhezinhos que ele tem. Vamos lá? Como já é sabido, o primeiro trem da série 2.500 desembarcou no Porto de Santos no dia 5 de setembro e chegou lá no Presidente Altino no dia 13 de setembro. E, nessa época, estavam falando que a previsão de entrega do trem era dezembro, que a CPTM ia colocar ele no dia 15, só que aí depois falaram que a intenção era colocar em dezembro, mas não especificaram o dia. Enfim, aí os testes com o trem foram iniciados no final do mês de outubro. E foi aí que começou a treta. Sabe por quê? Porque em novembro, duas coisas aconteceram. No dia 17, por exemplo, a Supervia publicou uma nota oficial nas redes sociais informando que cerca de 40 trens, né? 40 trens da Prostadela teriam que ser retirados de operação por recomendações da fabricante e por problemas que eles estavam apresentando, né? No caso, a fabricante desses trens era a CRRC. E aí já acendeu o sinal de alerta, porque a senhora fabricante que fez os trens lá, que a Supervia teve que retirar de operação assim, é a mesma sujeita que fez o 2.500, né? A CRRC. Não, aí nas redes sociais o pessoal já começou a pensar, meu Deus, né? Olha a bomba que a CPTM foi comprar. Compraram logo um trem chinês, gerou uma repercussão isso daí, relacionar uma coisa com a outra, mas o alarde mesmo começou dias depois. No dia 20 de novembro, foi divulgado nas redes sociais, né? Um relatório interno da CPTM que mostrava que o trem da série 2.500 acabou vindo com alguns probleminhas de fábrica. É probleminhas não, problemas mesmo. Não, isso aí teve uma repercussão significativa, a CPTM teve que emitir uma nota sobre isso, bem como a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A STM emitiu nota dizendo que é normal a constatação de pendências não impeditivas e que não impactam em segurança do trem no processo de fabricação durante os testes de performance. Não, nessa época aí todo mundo ficou indignado, né? Não, era melhor ter comprado o trem da Halston, era melhor ter comprado o trem da CAF a ter comprado esse trem da China. Mas, enfim, de primeira, a CPTM disse que tais problemas do trem não afetariam, né? Não provocariam alterações no cronograma, né? Já que a intenção deles era que o trem estivesse em operação no mês de dezembro. Mas o que de fato começou em dezembro foram os testes do 2.500 na linha 13 Jade, né? Até surgiu uma foto aí do 9.000 com 2.500, né? O 2.500 começou a ser testado na linha 13 em dezembro. Mas agora, inaugurado... Não, 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 esquece isso daí. Eles acabaram alterando o prazo de entrega para janeiro, né? E muita gente não gostou nada disso, né? Ficou tipo, meu Deus do céu! Tá demorando demais para entregar isso daqui! E no mês de janeiro, adiaram a entrega para fevereiro. Aí que começou o desespero geral, né? Nossa senhora! Esse trem tá demorando demais! Não, bota esse trem logo, senão eu vou infartar! É porque realmente a pessoa ficava indignada, né? Prometeram o negócio para dezembro, mas adiou para janeiro, mas adiou para fevereiro? O que que é isso? Bom, em janeiro, o secretário dos transportes se manifestou quanto a isso. Ele disse que era para o trem ter sido entregue conforme estava previsto inicialmente, né? Que era no mês de dezembro. Mas por decisão da empresa CRRC, por questões de segurança, houve alterações nos cronogramas. E ele prometeu que o trem estaria em operação dentro de 30 dias. E aí o que de fato aconteceu? No dia 3 de fevereiro, o primeiro trem da série 2500 entrou em operação na linha 13 Ejade. E aí sim, acabou o desespero e as pessoas ficaram felizes. Tipo, finalmente! Eu não aguentava mais esperar! O trem entrou em operação, mas as polêmicas não pararam por aí. Mas vamos dar uma pausa que a gente... Vamos continuar nesse assunto ainda. Então vocês viram, né? O 2500 entrou em testes, detectaram alguns problemas, divulgaram um relatório interno, houve toda uma repercussão significativa quanto a isso. E consequentemente, alterações no prazo de entrega. Eu vi que vocês estavam perguntando também toda hora, né? Do tipo, Matheus e o 2500? E o 2500? Cadê? Matheus, quando que o 2500 vai entrar em operação? Era a pergunta que todo mundo queria ter uma resposta. Foi aí que aconteceu. Fizeram um alarde aí em relação ao trem chinês, de que ele estava com problema, estava demorando muito. Mas e se eu disser pra você que isso já aconteceu antes? Você acredita em mim? Não, porque na época que divulgaram os problemas que o trem estava tendo, eu queria fazer um vídeo, esclarecer pra vocês, mas aí eu não tive tempo, mas eu vou falar agora. Esse negócio do trem vir com problema de fábrica e demorar pra entrar em operação? Gente, isso já aconteceu. Gente, não que isso necessariamente seja certo, mas nas últimas aquisições da CPTM, já aconteceu de um trem vir com problema de fábrica e esse problema de fábrica terem que ser solucionados ao longo dos testes. Um exemplo é a série 9000. Os trens, eles começaram a chegar na CPTM no ano de 2012, mas o início da operação deles na linha 11 Coral se deu apenas em 2014. É que ele veio com problema de fábrica que precisou ser corrigido. E claro, esse tempo demorou um pouquinho, né, pra ser corrigido. Pouquinho, uns dois anos, né? Foi um problema que levou tempo para ser corrigido. E quanto à demora para o trem entrar em operação, que muitas vezes é consequência dessa correção dos problemas de fábrica, gente, isso também já aconteceu. Vamos colocar como exemplo o 8500. O 8500, o primeiro trem, chegou na CPTM em julho de 2015. Sabe quando que o trem entrou em operação na linha 11? Julho de 2016. Com o 9500, a situação foi parecida. O primeiro trem chegou lá em Presidente Altino em julho de 2016, mas o início das operações se deu apenas em junho de 2017, lá pela linha 7 Rubi. Quer dizer, no passado, outros trens demoraram pra caramba pra entrar em operação, e o 2500 demora 4 meses? Meu Deus, esse trem tem que entrar logo porque tá demorando demais. Se não entrar, eu vou enfartar. Então, no metrô isso já aconteceu. Quando chegou o trem modernizado, ele demorou uma eternidade pra começar a rodar, e alguns problemas tiveram que ser corrigidos. Então, assim, isso já aconteceu antes, e com o 2500, certamente, não haveria uma exceção. O trem chegou com problema, e, né, consequentemente, acabou demorando pra entrar em operação. Nos testes, eles vão identificar os problemas, e esses terão que ser resolvidos para que o trem entre em operação com todos os requisitos de segurança. E, às vezes, demora pra resolver esses problemas. No 9000, demorou. Beleza, agora eu vou falar da inauguração. Ela se deu no dia 3 de fevereiro, e, gente, particularmente, eu achei uma coisa engraçada. Porque como que era o esquema, né? O horário previsto para a partida do trem era meio-dia, lá na Plataforma 5, que é a plataforma do Airport Express. Aí pensei comigo, não, o 2500 vai sair no horário, meio-dia ele vai estar encostando, aí ele vai estrear no serviço do Express Aeroporto. Meio-dia, encostou um trem na Plataforma 5. Sabe qual foi? 9000. É a inauguração do trem novo da CPTM. Meu Deus do céu. É, a entrega atrasou, tinha uma coletiva de imprensa na plataforma, estavam presentes lá o secretário dos transportes, o governador Doria. Aí, beleza, né? Depois, por volta da meio-dia e vinte, o trem chinês chegou, abriu porta, a gente entrou, ficamos todos felizes lá dentro. Deu aquele aviso sonoro de que o trem prestaria serviço até a estação Aeroporto Guarulhos, não obedecendo parada nas estações intermediárias, e partimos de luz. Aí, quando o trem chegou em Brás, lá na Plataforma da Linha 11, o trem começou a parar. Aí, fiquei tipo, não, ele vai parar? Ah, mas ele não vai abrir porta. Abriu. Não, abriu, gente. A porta do trem abriu, o pessoal da Linha 11 entrou, e a gente teve que falar, não, gente, isso aqui vai para o aeroporto, não vai para Goianazes, não vai para Mogi das Cruzes, vai para o aeroporto. Aí, o pessoal de Goianazes tudo saiu do trem, né? É porque o trem abriu a porta lá no Brás para o desembarque do governador, do secretário e de toda a coletiva de imprensa. Beleza, aí o trem fechou a porta, situação resolvida, quem não ia para o aeroporto e ia para Goianazes saiu do trem. Aí, a gente foi só seguindo, aí eu pensei, não, agora vai. O trem vai direto para o aeroporto, né? Até que chega um PF lá no metade do trecho e fala assim para o pessoal que estava no carro que eu estava. Ô, pessoal, esse trem aqui vai só até Engenhar Goulart e depois será recolhido. Aí, fiquei tipo, o quê? Não, aí eu perguntei se o trem estava com problema, se tinha quebrado, aí ele falou que esse era o procedimento. Não, 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 olha que bizarro. A gente andou no express aeroporto que parou no Brás e foi recolhido em Engenheiro Goulart e que não chegou no aeroporto. Está aparecendo a linha 13, que é a linha, né, onde o 2500 está rodando. A linha que vai para o aeroporto, mas que não chega no aeroporto. Você chega num ponto que você tem que pegar o busão para ir para o aeroporto. Foi muito bizarro, gente, porque na viagem inaugural, o trem da linha 13 não andou no elevado da linha 13. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, apesar de ter ocorrido tudo isso, a inauguração não deixou de ser legal. Deu tempo de tirar várias fotos, fazer vários vídeos e até deixar a gente entrar na cabine do trem. Aí o trem recolheu o Engenheiro Goulart, fez o express aeroporto e depois começou a rodar no parador da linha 13. Fim. Mas, logo depois da inauguração, já aconteceu um perrengue aí com o 2500. Na noite do dia 15 de fevereiro, o trem descarrilou ao sair do abrigo Engenheiro São Paulo. Não, não é possível, gente. Como que o trem descarrila em menos de um mês de operação? É uma coisa que não dá para acreditar. Mas a culpa do descarrilamento não foi do trem e sim da via, né? O 2500 acabou saindo dos trios na área interna do pátio enquanto passava por um AMV, mas, graças a Deus, os danos desse trem não foram tão graves e o retorno dele à operação se deu dias depois. Mas, apesar de todos os perrengues, o 2500 possui alguns diferenciais. A começar pelo fornecedor. É a primeira vez que uma empresa da China fornece um material rodante para a CPTM. Vou começar a citar os detalhes agora. Em todas as portas, há um dispositivo que realiza a contagem de passageiros que embarcam e desembarcam do trem. No caso, né, o dispositivo é o contador de acesso. O contador de acesso é aquele negócio preto que fica ao lado da luzinha indicadora de abertura e fechamento de portas, né? Aquela luzinha que sempre pisca quando o trem abre e fecha a porta. Outro grande destaque é o bagageiro, coisa que só tinha nos trens antigos. O 2500 foi o primeiro trem novo a contar com esse recurso se você for comparar com as últimas aquisições. E, claro, ele só tem por conta da característica da linha 13, de realizar um atendimento ao aeroporto de Guarulhos. Atender, entre aspas. Os bancos deles são um pouco diferentes também, né? São feitos por uma espécie de metal, conforme apurou o portal Viatrólebus. O mapa dele também é uma coisa inédita. É por uma tela digital que acaba mostrando o trajeto da linha, o texto em relação ao que foi emitido nos avisos sonoros e, às vezes, o mapa de toda a rede, né? De toda a rede de transporte metropolitano aqui de São Paulo. Além das indicações do lado, né? Do lado certo de desembarque. E todas as portas possuem aqueles botões que vão permitir que a abertura delas, né? Sejam feitas pelo passageiro e não necessariamente pelo sistema do trem de forma automática. É, a ideia é que a abertura de portas seja feita pelos passageiros. Há exemplo do que ocorre no VLT de Santos, né? A pessoa aperta o botão, a porta abre. Não são todas as portas que abrem automaticamente. A porta só vai abrir se o sujeito for lá e apertar o botão. E o novo trem da CPTM conta com esse sistema. O que eu achei estranho, né? Porque na realidade da CPTM, isso fica meio que empraticável porque o número de pessoas que utilizam o sistema é elevado. Imagina um negócio desse num connect da vida. O trem cheio e o pessoal não conseguindo sair do trem porque ninguém apertou o botão. Não, imagina se esse trem encostasse na plataforma da linha 11 com esse sistema ativo, né? E as portas do trem não abrissem e o pessoal tenta entrar que nem louco pra sentar e pegar lugar. Não, é bem capaz da porta do trem cair no chão por conta da força do povo, mas de, né, ninguém apertar o botão pra porta do trem abrir. Eu acho que isso só daria certo no Airport Express porque, tipo, o trem estaciona na plataforma 5 de luz, mas o embarque só ocorre nos últimos carros. Aí, o que acontece? O pessoal ia apertar o botão e somente as portas dos últimos carros seriam abertas e as do resto do trem não, né? Querendo ou não, isso é uma coisa inteligente. Mas só ali mesmo, entendeu? Agora, um detalhe, mas muito, mas muito, mas muito bizarro que esse trem tem. A voz dos avisos sonoros. Gente, aquilo ali tá uma vergonha. Até agora, eu não tô acreditando nisso. É a mulher do Google Tradutor, que é o PA do 2500, gente. Mas não é a voz antiga da Regina Bittar, né? Que era uma voz recente. Não, é essa ruim que tá agora. Tá horrível. Parece que a mulher tá falando rindo, com um problema, com alguma doença. Sei lá, gente, mas tá horrível. Não, eu vou mostrar aqui pra vocês três deles, só pra vocês verem do que eu tô falando. Começa agora o top 3, os PAs mais horrendos do 2500. É, PA, tem gente que fala que é AP, enfim. Eu tô me referindo aos avisos sonoros mesmo. Terceiro lugar. Vou apertar o play. Passageiros com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desembarquem na próxima estação. Passageiros com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não, gente, eu nem preciso falar que isso tá estranho demais. Tá muito robótico, entendeu? E este que eu vou mostrar agora é o que tá em segundo lugar. Perto, play. Estação Cical. Não, 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 não. Pa, 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 para. Rebobina, rebobina. Estação Cical. Cical? Guarulhos C-CAP não existe, né? É Cical. Não, 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 não. Tá tudo certo aí. Estação Cical. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Pa, 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 para de novo. Para de novo. Peraí. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Não. Para. Não, peraí. Não, e o lado tá errado também. Esse não é a estação gordo do Secapo, desembarque pelo lado direito do trem, não do lado esquerdo, não pelo lados esquerdo do trem. Estação Secapo, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Oh Jesus amado. E em primeiríssimo lugar, o mais bizarro de todos. Colaborei com a Seguranã. Parágrafo A, envia torpedo. Pera, rebobina, rebobina. Colaborei com a Seguranã. Parágrafo A. Peraí, Seguranã. Parágrafo A, parágrafo A, parágrafo A. Não, 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 parágrafo A, parágrafo A. Por que essas coisas tem que acontecer, gente? Por que parágrafo A, gente? Não, não, não. Não, eu não engulo, não engulo um negócio desse. Parágrafo A. Colaborei com a Seguranã. Parágrafo A, envia torpedo. Pera o SMS denúncia para 9, 7, 1, 5, 0, 4, 9, 4, 9. Você nunca tem que mandar o SMS denúncia. É o SMS denúncia para 9, 7, 1, 5, 0, 4, 9, 4, 9. Ô, Jesus amado. Parece que está pior que a mulher do mercado. Olha, gente, falando sério. Eu achava a escandalosa do 8.500 muito ruim. Bizarra demais, né? Aquela do Inha Estação. Inha Estação. Tá tua pé. Mas não. Chegou essa do 2.500 para superar tudo. Primeiro que ela ia usar a voz do Google Tradutor de agora. E segundo que ficou bizarro demais, entendeu? Parágrafo A, gente. É um negócio que eu não consegui engolir. Então, assim, tomara que arrumem isso. Porque, gente, está vergonhoso demais. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Parágrafo A. Se você gostou do nosso vídeo, parágrafo A. Inscrito. Deixe o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. E siga o nosso perfil nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. E até mais. E aí